Tem uma história que eu gosto muito. Dizem que na ilha de Creta, no povoado de Creta, havia um monstro. Um monstro que habitava o labirinto. E aí aquele monstro gritava, uivava e assombrava todo o povo que ali morava. De maneira que as pessoas tinham medo de confrontar aquele monstro, tinham medo inclusive de abrir o labirinto e deixar aquele monstro sair pra fora. E as pessoas se viam perturbadas com aquela situação. Até que um dia, não suportando mais tamanha perturbação, com os uivos e gritos e medos e transtornos que as pessoas viviam, decidiram abrir o labirinto. Decidiram permitir o monstro sair do labirinto e enfrentar esse monstro. E pra surpresa deles, o monstro saiu e virou uma estrela. Que é o que significa a palavra Minotauro. Bom, essa é a história da lenda do Minotauro. E essa é a história do mundo psicoemocional de muitas pessoas. E é quando você permite as suas emoções se expressarem e saírem, é que você perceberá que todos os príncipes e monstros que habitam o seu mundo onde fantasia e realidade se confundem, no fim é você. E que são emoções e sentimentos que, estando presas em você, vão gritar, uivar, vão assombrar, causar medo em você. E é justamente esse medo de enfrentar essas emoções que te mantém preso, dentro do labirinto, perdido e assombrado na sua mente. E é quando você decide enfrentar, independente de quem seja esse monstro, e você libertá-lo, é que essas emoções todas vão se libertar de dentro de você e você vai perceber que essas emoções não eram monstros. Elas darão uma parte linda dentro de você, da sua história, das suas experiências, que compunham as suas emoções, seus pensamentos, seus sentimentos, suas crenças, seus valores, tudo o que é você. E você vai perceber que tudo isso vai se transformar em uma estrela e vai brilhar na sua vida. E você poderá se reconciliar consigo mesmo, com a sua história e com a sua vida, com todas as suas experiências, e assim contar para si mesmo uma nova história. E isto é ressignificar. Ressignificar é poder olhar para o passado, sentir o passado como aquilo que aconteceu e contar para si uma nova história de tudo o que aconteceu e sentir e lembrar de uma nova maneira que te faça bem. Então eu convido você para vir aqui e encarar e ressignificar. E eu pergunto a você, você tem coragem que vem da palavra coração? Se tem, eu encontro você aqui. Até já. Meu nome é Darco Souza. Um abraço.